Mais um feriado e você não aproveitou, não relaxou como merecia. As férias de julho já estão aí e você não tem um lugar especial. Mas eu tenho certeza que pro final do ano você vai estar com a sua casa maravilhosa, recebendo seus amigos, fazendo aquele churrasco gostoso, relaxando do jeito que você merece. Isso porque o Champre Vê, que é um lugar sensacional, tá com uma promoção imperdível. Gente, não é porque eles não estão vendendo, não. É porque eles estão comemorando o sucesso do empreendimento. Restam poucas unidades e a chance de comprar um lote maravilhoso de 600 a 2 mil metros quadrados, num preço bárbaro, tá? Vamos falar da estrutura do Champre Vê que é demais, não é, Kelvin? Bom, metade da área foi destinada a um loteamento com todo o conforto da cidade. Asfalto, água, luz, energia, correio. E a outra metade foi destinada ao lazer. É um clube de campo de uso exclusivo dos moradores, onde tem sede com restaurante, campo de golfe, quadras de tênis, cavalos, monitores para as crianças, trilhas. Gente, parece um paraíso. Vem ir para o Champre Vê, vem conhecer esse lugar. E olha, muito mais fácil do que você imagina. Tá barato demais. É a chance de comprar seu lote a partir de 17.900 reais. E tem uma promoção tranquila para quem quer colocar esse valor no orçamento. Entrada de quanto? 3.940 e 12 parcelas fixas de 1.360. Ó, não perca tempo. Vem voando para o Champre Vê e fica a 56 quilômetros de São Paulo. A localização é sem igual e o telefone é 4039 3635. 4039 3635. Agarra essa chance. Tá barato. Pode acreditar. Vem.